Olá pessoal, meu nome é Maico, sou autoridade de trânsito do município de Gaspar, sou também presidente e estou agora presidente do Comitra aqui da FECAM, que representa então todos os municípios com o trânsito municipalizados e sintonizados com o sistema nacional de trânsito. E hoje eu estou aqui em Florianópolis cumprindo uma agenda onde que tivemos a primeira reunião para tratar sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pena Trans, que é algo que a legislação nos impõe, como órgãos de trânsito. Estiveram presentes nessa reunião setores como a PRF, como também a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual, e quem organizou essa reunião então foi o pessoal do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Mas também participaram pessoas ligadas à Secretaria de Educação e também pessoas ligadas à Secretaria de Saúde. Lá discutimos algumas ações que nós vamos, no decorrer dos meses, tratar para que realmente a gente consiga aplicar em Santa Catarina a redução de mortes e lesões no trânsito. Então tivemos hoje apenas a primeira reunião, mas com certeza vamos nos reunir mensalmente para que consigamos então atingir essas metas, que é a redução dos acidentes de trânsito do nosso Estado e do Brasil. Tchau! 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 Tchau!